Juízes 6 e 12, história de Gideão, e eu quero falar sobre o desânimo e como vencê-lo, como vencê-lo com a história desse homem. Joyce, um beijão pra você, linda Nira também, obrigada pelo carinho dos irmãos que sempre nos acompanham, tá? De coração, fico muito feliz, eu preciso do apoio de vocês, eu preciso, a Novas de Paz precisa de você aí, junto com a gente, nessa jornada, sempre compartilhando, bombardeando essa terra com a palavra. Amado ou amada do Senhor Jesus, eu quero que você compartilhe essa live, chame alguém que você sabe que tem, nesses últimos dias, conversado com você, de estar assim, eu tô cansada, eu tô desanimada, eu tô desse jeito, eu não tô bem, chama aí alguém, convida alguém pra estar ouvindo essa palavra, eu vou estar trazendo essa palavra hoje, vou estar trazendo ela também, amanhã, depois, a gente vai estar falando sobre o desânimo, baseado aqui nessa história de Gideão. Juízes capítulo 6 e o versículo de número 12, diz a palavra do nosso bom Deus. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A história de Gideão é uma história linda. Você vai lembrar daquela música, né? Trezentos com buzina, trezentos com cantaro, trezentos com tocha, trezentos, pronto, corajosos, covardes e medrosos, voltem, tô fazendo assim porque é bom que tem algumas canções que nos ajudam a lembrar do que se trata a palavra de Deus. Pois bem, Gideão, o que que aconteceu aí com Gideão, Clarissa? Você vai falar sobre desânimo, vai falar na história de Gideão exatamente isso, pra você que tá desanimado, você que tá aí se arrastando na vida, você que acorda e parece que o coração, a qualquer momento, vai parar de bater. O nó tá lá na garganta, pra você ficar sufocado. Sabe, você tá entrando numa depressão ou já tem depressão há muito tempo, passando por uma crise de ansiedade também devido aos outros acontecimentos no Brasil, na sua vida, na sua história, no seu casamento. Gideão estava passando por um momento muito difícil e não era algo que acontecia há pouco tempo, não. na época de Gideão aqui, amada, amado do Senhor, Israel tava em guerra, sofria muitas perseguições, muitas humilhações dos seus inimigos, assim, como você pode tá vivendo agora? Um momento muito difícil. E eu vejo que Gideão, ele não teve coragem de enfrentar os problemas. Tá lá em Juízes, se você quiser acompanhar, é muito importante que você, nesse momento, esteja com a palavra de Deus em mão, se você puder, obviamente, eu sei que tem muita gente atarefada, muita gente que não pode parar. E talvez você diga assim, a Cláudia, eu não posso, eu queria até estar com a Bíblia na mão agora, mas eu não posso, porque é o meu patrão, ele não deixa, porque o meu trabalho não pode parar. Tudo bem, tudo bem. Vai escutando aí, eu vou lendo pra você, eu faço questão de ler. Mas se você puder, você dona de casa, você que tá aí no seu, no espacinho, no seu trabalho, pega a Bíblia. É importante você manusear a Bíblia, tá bom? Juízes, capítulo 6, versículo 1. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso que ele deixou que o povo de Midian, os inimigos, os dominassem. Então veja, o povo de Israel tava pecando demais. Aí Deus agora deixa que os inimigos dominassem aquele povo durante sete anos. Eu percebo que Deus, por muitas vezes, ele permite que os inimigos, eles nos oprimam. Ele permite, para nos dar uma lição, para nos ensinar algo, por amor, tá? Não se esquece que é por amor, não é por ódio, não é porque Deus te odeia, não. Não é porque Deus não gosta de você, não. Não é porque Deus quer te ver chorar, não. Por amor, isso é amor, amor de Deus, como um pai castiga um filho. Aí o que que acontecia quando o povo de Israel estava sendo perseguido? Os israelitas se escondiam dos inimigos em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas. Por quê? Porque os inimigos eram mais fortes, diz a palavra de Deus. Todas as vezes que os israelitas, povo de Deus, semeavam, eles plantavam, os inimigos vinham lá e tomavam as plantações. Destruíam as suas colheitas. Não deixavam nada para os israelitas viverem. Nem ao menos uma ovelha, nem uma vaca, nem um jumento. Então veja quanta opressão que Deus permitiu sobre os israelitas, sobre o seu povo. Vinha os inimigos e saqueava as suas plantações, roubava os seus bois, suas vacas, nem um jumentinho sobrava, meu irmão. O povo estava passando necessidade mesmo, o povo estava no estado de total miséria. Só que aí chega o momento que Deus intervém e procura alguém para usar. Como ele usou lá, Moisés, Moisés, vai lá libertar meu povo. Deus agora usa Gideão. A Bíblia me conta agora no versículo de número 11, que o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Biesrita Joás. Gideão, vamos lá, agora chega na história. Gideão, filho de Joás, estava malhando um trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Eu vejo Gideão agora usando de uma estratégia para não ser visto pelos inimigos. Ele estava limpando o trigo, malhando o trigo num tanque de prensar uvas escondidinho, porque o trigo era malhado na eira, que era um espaço arejado, um espaço grande, um espaço amplo, para que o vento passasse, soprasse ali as impurezas do trigo, do cereal. No momento que jogava o trigo para cima, caía, tinha todo um processo. Só que se Gideão fosse fazer isso na eira, naquele lugar amplo, arejado, grande, os inimigos iam ver Gideão fazendo aquilo e iam até Gideão e não permitiriam para que o povo permanecesse na miséria. Aí o que Gideão fazia? Ele ia para o tanquinho de prensar uvas, um lugar complicado de fazer aquilo, trabalhoso, e ficava lá, malhando trigo ali no lagar, no tanque de prensar uvas. Para se esconder dos Midianitas, porque ali ele garantia a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família. Meu irmão, que situação difícil. Sete anos consecutivos que os Midianitas, os inimigos, invadiam Israel, roubavam o gado, as ovelhas, deixavam ali o povo de Deus sem sustento nenhum. E eu imagino agora Gideão, diante de todo aquele sofrimento, já estava cansado já, cansado, esgotado, assim como eu, como você, diante das lutas. Tem algumas vezes que o inimigo parece tão grande, que mais fácil para a gente, mais confortável para a gente, é a gente se esconder, né? Se esconder. Porque é mais fácil, é mais confortável a gente se esconder, do que a gente enfrentar o inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é tempo de se esconder. Deus, ele manda você sair do seu lugar de conforto, do seu esconderijo nessa manhã. E enfrentar os inimigos. Aleluia! Sabendo que o maior está com você. Eu sei que o inimigo, ele parece ser mais numeroso, e ele pode até ser, matematicamente falando. O inimigo, ele é mais forte, parece ser mais forte, e pode até ser, quando você olha com os seus olhos materiais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus está dizendo, eu sou o ânimo na tua vida. E o Senhor com a sua palavra, na manhã de hoje, ele diz para você, o Senhor está com você. Poderoso, guerreiro, varão, valoroso, valente, guerreiro do Senhor. Ei, você é um guerreiro valente. Não pense só que valente é aquele que você olha assim e diz, olha lá, é um valente. Não tem medo de falar, não tem medo de ir, não. O Senhor, ele vê o que você não vê em você. E eu quero meditar nessa palavra com você, hoje, amanhã, depois. Para no final dessa semana, você olhar para você mesmo e dizer assim, eu sou valente, eu vou enfrentar, eu não terei medo de nada. O Senhor está comigo. Os medianitas não me põem medo. O diabo não me põe medo. Os inimigos terrenos aqui que ficam fazendo barulho, querendo minha cabeça. Eles não me põem medo, porque o Senhor está comigo. E ele disse que eu sou valente. Ele disse que eu sou valente. Deus está dizendo hoje, nessa manhã de segunda-feira, para você começar essa semana. Você é um valente. Por mais que você olhe para você e diga, eu sou tímida, eu sou frouxa, eu não sei falar, eu não vou, eu corro da raia, eu me escondo, eu tenho medo dos medianitas. Deus está dizendo, não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. E eu vou mostrar na palavra de Deus. Diante de todo aquele sofrimento que eu contei para você aqui, os inimigos, sem dó e nem piedade, para cima de Gideão. Ai, Deus amado. Gideão cansado. Repita comigo, cansaço. Cansaço. Cansaço e cansaço. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma saída. Tem uma saída. Como eu posso vencer isso, Clarice? A palavra de Deus me dá algum caminho. O que é que eu posso fazer? Olha, nós vamos orar daqui a pouquinho. Daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. São 8h54. 9h, 9h e pouquinho. Eu já quero orar com você, tá bom? Eu quero falar com o Senhor Jesus, para Ele renovar a sua força. Você crê? Você crê que Deus te renova? Você crê que Deus é renovo hoje? Você crê que Deus é renovo daqui para frente? Você crê? Nós vamos orar. Nós vamos estar falando com Deus mais alguns minutinhos. Mas eu quero aqui entregar essa palavra a você. E o primeiro ponto de hoje, onde Jesus fala ao nosso coração no dia de hoje, é mude a sua atitude. Mude a sua atitude. Não continue se entregando ao desânimo. Como eu falei no início do programa, e eu quero que você guarde isso para si. Não é pecado, amado. Deus, Ele sabe. O salmista, Ele disse. Certa vez ao Senhor, Ele disse. O Senhor sabe do que eu sou formado. O Senhor te lembra que nós somos pó. Quando Deus, Ele olha para mim e para você, com aquele olhar de amor de pai, Ele sabe que a gente veio do pó. Ele sabe que dentro de nós existe uma natureza humana. Ele sabe que nós somos indefesos, fraquinhos. Ele olha para a gente. Ele sabe que por muitas vezes a gente vai sim se sentir desanimado, vai sim se sentir fraco. Sabe? E dentro desse contexto aí, o Senhor, Ele nos compreende. E não é pecado se você estiver se sentindo assim hoje. Se você estiver se sentindo assim nesses últimos dias. Pecado é você decidir viver assim daqui para frente. É você decidir ser essa pessoa aguarda que você vem ser nesses últimos dias. É você decidir continuar sendo essa pessoa amarga. Essa pessoa de cabeça baixa. Viver nessa prostração. Sempre dizendo assim, ah, os inimigos são muito grandes mesmo, não adianta mais eu ir em frente. A prova é muito grande, eu não aguento mais esse negócio. Eu já vou, vou até pedir minhas contas e vou sair desse negócio. Não dá mais para mim. Isso é pecado. Isso é pecado você ser visto aí afora como um falso crente. Por que falso crente, Cláudio? Eu não vivo pecando. Falso crente por quê? Parece que não tem Deus. Parece que não tem pai. Parece que não confia. E vive aí desanimado. Parece que não tem um Deus que está no controle da situação. E aí vive nesse desano, mas as pessoas já estão olhando para você e estão te evitando. Por que você só conta derrota? Por que você só vive reclamando? Essa postura, sim, é pecado. E o que eu aprendo hoje aqui na história de Gideão, é que Deus, ele ordena você a mudar de atitude. Deus, ele ordena você a mudar de atitude. Recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Está saindo uma ordem hoje para você. Mudança de atitude. Agora, o que eu acho interessante é que Deus não rejeitou Gideão por conta disso, não. Por conta do desânimo dele, não. Porque Deus, ele olhava lá na frente. Ele olhava lá dentro o desejo de Gideão e a confiança dele em Deus. Deus não vai rejeitar você por conta disso, não. Agora, ele ordena, muda de atitude, meu filho. Você pode estar assim até hoje. Mas daqui para frente é diferente, porque sou eu quem estou falando com você. Diz o Senhor, nesta manhã, através das ondas sonoras da Rádio Novas de Paz. Sou eu quem estou falando com você, meu filho. Sou eu quem estou falando com você, minha filha amada. Mudança de postura. Deus queria usar Gideão aqui para derrotar os inimigos. Só que para isso, meu irmão, Deus não pode usar esse Gideão frouxo, não. Deus não pode usar esse Gideão desanimado, não. Aí o Senhor chega e diz a ele. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quando o anjo, né, chamou ali Gideão de poderoso guerreiro, ou varão valoroso, talvez esteja na sua Bíblia, né, na sua... Que é a mesma coisa. Na sua tradução, eu gosto mais de poderoso guerreiro. Caixa o negócio, guerreiro, guerra, poder, né. Tudo que Gideão não era, na cabeça de Gideão. Sabe que Deus está falando com você isso hoje? Eu estou falando que você é tudo que você pensa que você não é. Você pensa que você não é forte. Eu estou dizendo que você é. Isso é Deus falando com você. Você pensa que você não é guerreiro, eu estou dizendo que você é. Você pensa que você é um desanimado, um fracassado, eu estou dizendo que você é guerreiro, guerreiro, guerreiro! Ele estava mostrando a Gideon, olha Gideon, você não é fraco, você não é incapacitado não, Deus está com você, agora você precisa se levantar. Você precisa se apoiar na sua fé e não nos seus sentimentos. O problema, meu irmão, é que tem muitos que estão se apoiando nos seus sentimentos e seu sentimento é uma desgraça. Seu sentimento é uma desgraça. Desculpa a palavra, é para chocar. Você pode até dizer assim, meu sentimento é uma desgraça. Pronto, diga, diga, porque é uma desgraça mesmo. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando eu começo a ficar olhando para as coisas difíceis da minha vida, eu vou esmorecer, meus sentimentos são assim. E com as mulheres é pior ainda, porque a gente é muito emotiva. A gente fica querendo se entregar logo, abandonar tudo. A vontade é essa, né? E às vezes a gente também é um pouquinho mimada. Ah, não quero mais esse negócio. O sentimento da gente é isso. Se a gente fosse apoiar nele, a gente desmorona. A gente desmorona, a gente carrega e morre. Eu preciso me apoiar, a minha fé. Que a minha fé seja um lugar seguro para eu estar. Porque se eu apoiar, se eu me apoiar nos meus sentimentos, eu vou ficar com medo de enfrentar a vida. Eu preciso começar a mortificar os meus sentimentos. A confiar mais em Deus, a ser mais duro. Deus está dizendo a você, minha irmã, seja mais dura. Seja mais dura. Pare de ficar se apoiando no que você sente. O que você sente não importa. Seja mais racional. Olhe mais pela razão. Olhe para a vida com racionalidade. E se apoie na sua fé. Não no que você pensa, no que você sente. Se você ficar se apoiando no que você sente. Eu vou dizer mais uma vez. Você vai morrer. Porque o nosso sentimento é uma desgraça. Olha aqui, Gideão. Acabou para Gideão. Eita. Eu imagino Gideão ali. Malhando o trigo no lagar. No tanque de prensa-uvas. Como eu falei, não é o lugar certo de malhar. Ele estava escondido. Era a estratégia dele para não morrer de fome. E eu imagino ele ali naquela situação difícil. Agoniado. Poxa vida. Que coisa horrível é malhar trigo aqui no lagar. O lugar de malhar trigo é lá. Lá fora. Lá tem vento para levar essas casquinhas aqui do cereal. Mas aqui dentro. Também Deus permite a gente ficar aqui com esses inimigos. Levando tudo da gente. Eu imagino a agonia de Gideão ali. Sete anos já, gente, oprimido. Sete anos. E eu ficar aqui nesse lugar que não dá para malhar o trigo direito. Mas eu tenho que ficar aqui. Eu imagino que Gideão ouviu um barulhinho. Os inimigos chegaram. É agora. Descobriram que eu estou aqui escondido. Imagina ali a adrenalina. A agonia que pairava sobre a vida de Gideão. Todo dia. Toda hora. O que minha família vai comer hoje? Será que eu serei descoberto hoje? Aquela pressão. Aquele desengano. Meu Deus do céu. E eu imagino ali ele tomado pelos sentimentos dele. Mas foi necessário o Senhor chegar. Dar uma sacudida nele. E dizer você. Não é o que você está pensando que é. Deus chega para você nessa manhã de segunda-feira. Ele aponta o dedo no seu nariz. E ele diz assim. Você não é quem você está pensando que você é. Você não é quem você está pensando que você é. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor está contigo. Ele é contigo, mulher valente, valorosa. Poderosa guerreira. Poderoso guerreiro. O Senhor é contigo. Eu imagino que Gideão até olhou para o lado para dizer. Não tem mais ninguém aqui. Ele está falando comigo mesmo. Será? Será que ele está falando comigo mesmo? Aleluia. 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 Deus estava dizendo assim. Vamos mudar essa postura, Gideão. Vamos mudar essa postura. Minha irmã, Viviane, Joiceane, Jefferson. Vamos mudar essa postura. Clarissa. Ana Carla. Vamos mudar essa postura. Você acordou triste? Acordou desanimado? Já vem nessa onda de desânimo há algum tempo? Enche o peito assim agora. Encheu? E diga assim. Eu sou uma guerreira valente. Vamos lá? Vamos fazer esse exercício nessa manhã? Enche o peito e diga assim. Eu sou uma guerreira valente. Vamos lá? Não é Clarissa que está falando isso aqui. Não é Deus que está falando com você. Eu sou uma guerreira valente. Eu não tenho medo de nada. Eu só tenho medo de Deus. Aqui na Terra, eu sou uma guerreira valente. Eu vou enfrentar. Eu vou reagir. Eu vou me levantar. Eu vou buscar um tratamento. Eu vou buscar cuidar de mim. Eu vou cuidar do meu casamento. Eu vou cuidar dos meus filhos. Eu vou cuidar da minha casa. Eu vou sair desse lugar de prostração. Eu vou sair desse lugar de lamúria. Eu vou deixar esse negócio de lado. Eu sou uma valente guerreira. Uma poderosa guerreira. Uma valente valorosa. Eu não sei o que é a expressão que você prefere. Mas eu quero que você passe o dia dizendo isso. Para o diabo ficar doidinho com você. Porque ele está feliz da vida. Deixa eu falar um negócio para você, irmã. Ei, minha irmã. Ele está feliz da vida. Está em festa. Ei. Sabe por quê? Porque ele quer você desse jeitinho aí que você está. Franzinho na testa aí, né? Franzinho na testa. Desanimado, desanimado. Ele quer você desse jeitinho. Porque desanimado ninguém faz nada. Desanimado ninguém luta. Desanimado ninguém reage. Mas hoje em nome de Jesus é dia de se levantar. É dia de se erguer. E é só essa palavra que eu tenho para você hoje. O Senhor está com você. Valente guerreiro. O Senhor está com você. Valente guerreira. Você não pode continuar se entregando ao desânimo. Se entregou até hoje. Jesus te ama, te compreende, te entende e te perdoa. Não tem problema. Foi só até hoje. Você vai mudar de postura. Você vai mudar o seu palavreado. Você vai mudar o seu discurso. Parar de ficar dizendo, eu não consigo, para dizer, eu consigo com Jesus. Parar de dizer, eu não vou em frente, eu vou parar agora. Eu vou desistir. Para dizer assim, eu não vou desistir. Eu só vou soltar o anjo quando ele der a minha bênção. Aleluia. Eu não vou parar. Parar de dizer assim, eu tenho medo. Clarissa, são muitos. Clarissa, tu não imagina a minha luta. São muitos que se levantam contra mim. Ficam fazendo festa. Quando estão me vendo chorando. São muitos os meus inimigos que querem me derrubar. Que querem roubar a minha paz. Que fazem de tudo. Estão fazendo reuniões para me passar o pé. Eita, Deus. Clarissa, tu não entende a minha situação. Eu não entendo mesmo, não. Quem entende é Deus. E Ele está dizendo mesmo que Ele diz para mim. Que Ele diz para Gideão. Que Ele está dizendo para você. O Senhor é com você, poderosa guerreira. Não tenha medo. Não tenha medo. A gente vai ver daqui para frente Gideão usando algumas desculpas. Gideão falando, ali conversando. Dizendo que ele era o menor. Que ele estava sofrendo demais. Que ele era o menos importante. Ele se sentia tão pequenininho. Aleluia. Mas Deus, Ele usa os pequenininhos. Deus vai usar você. Você crê? Deus vai usar você. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu já quero orar com você. São nove horas. Mais nove minutinhos na sua nova de paz. Nove e nove. Nove e nove. E eu quero convidar você para esse momento de oração. Saiba que as palavras que saem da tua boca têm poder. Nesse momento, o Senhor Jesus te aguarda. Para você dobrar o seu joelho, se você puder, se você não puder, se ajoelhar. Você se senta aí. Ou se você não puder, você está aí. Está trabalhando. Está sentado no seu escritório. Ou você está em meio ao atendimento. Mas vai com os pensamentos elevados aos céus. Eu quero orar com você nessa manhã. Aleluia. Tem muito desanimado que o Senhor está dando um sopro assim. E o desânimo está indo embora. De uma maneira sobrenatural. A começar de mim, Jesus. A começar de mim, Jesus. Sopra aqui nesse estúdio, Senhor Jesus. O teu sopro de glória, de poder. Gideão, se escondendo dos inimigos. Com medo, sofrendo há muitos anos. Carga pesada. Dô nas costas. Dô no coração. A mente pesada. Eita. Vencer o desânimo. Deus já chega dizendo assim. Você é um guerreiro valente. Deus começa a quebrar tudo o que eu penso sobre mim. Deus começa a mudar ali primeiro a minha mente, a sua mente. É o que Deus fez hoje. Deus já está dizendo a você. Você não é fraquinho, não. Você não sabe o potencial que há dentro de você. Você está de pé. E eu vou te dar forças pra você permanecer de pé. De pé.